E o CSE vai empatando com o Santa Rita, por enquanto 0x0, jogo ainda em andamento em Palmeiras dos Líneos. Vamos lá com o time do 7 de setembro, olha aí a chance para o sétimo da batida, gol! O Diogo faz o gol do 7, e aí o goleiro do CRB que havia salvado várias vezes, dessa vez não teve como evitar o gol, o Diogo entrou e bateu muito forte. O Selk tem 3 pontos, a única vitória foi em casa e vai conseguindo aí a segunda vitória. Vem embora para a grande área, Diego, Diogo cruzou com perigo, tem um toque de cabelo, conduz a bola, chegaria o Diego, a bola termina ficando com o Diogo. Mandou para a grande área, sobe ali cabeça defesa, a chance do Dimensão! Goal! 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 Um pouco no primeiro tempo. Edson Borges mandou pra frente. A bola sobra. O Dudu já soltou na frente. Viu bem colocar o Diogo. Recebeu. A bola sobra. O Feijão deu um toque. Já vai ali participando do jogo Everton Senna. Mandando pra frente. Apareceu o Diogo. A bola vai ser lançada. Já tomando posição ali o Diogo. Vai lançar na frente. Ele faz o arremesso. Mandou pra área. Houve um toque de cabeça. Apareceu na jogada. O Zé. O Adriano já domina. Viram o jogo. Na direita com o Diogo. O Diogo tem espaço pra trabalhar. Já solta a bola na frente. Esse aí é o Berg. Devolução pro Diogo. Devolução pro Diogo na grande área. Cruzou com o perigo. O toque. No 7 de setembro. Vai gritando. O Diogo jogou na grande área. A bola do Diogo. Que toma aí o Diogo. O Diogo vai jogar na grande área. Tira ali a zaga. Do CSA. Chegou o Tales pra tirar de cabeça. O Paulinho na sobra. Gol. No segundo tempo. Mais gols. Diogo achou o John que completou. E virou a partida pro 7 de setembro. Diogo tentou de outro jeito. Bola na área. E John abriu o placar. E John abriu. Adem. E John abriu o placar.